Aperta o 6 pra sua vida. Você vai morrer. Aperta o 6. 6, 6, 6. Ai, meu Deus. É uma vez só, para. Morri. Não, não morreu. Ele morreu. Ele morreu? Como ele morreu? Bem-vindos ao DG. Esse é o React Tech. Esse é o React Tech. É todo especial. E se você tem PC, você precisa conhecer esse game. De verdade mesmo. Inclusive, eu estou aqui com a consultora Satie, minha consultora de RPG momentânea, para a gente jogar esse game. Eu estou falando de Guild Wars 2, que é um puta sucesso na Steam. É um jogo free-to-play. Não é um free-to-play que você é pay-to-win. Ele é um free-to-play de verdade com regulação e justo. E você pode avançar nele sem nenhum problema. Não colocando um real sequer. A não ser, é claro, as expansões. Esse game é muito interessante. E eu vou introduzir ele para vocês, jogando esse game aqui. E é por isso que eu estou com a Satie novamente falando. Minha consultora de RPG. Ela já jogou o game. Esse personagem é dela. E é feio para a Edel. Então a gente vai começar com outro personagem aqui, porque eu não gostei. Caramba, você jogou para cacete, hein? Não. Caramba, olha, a Satie já tem logo quatro personagens aqui. Começar do zero. Quero um tigrão aqui, ó. Vou pegar o tigrão. Ah, tigrão. É, tigrão. Eu vou pegar o tigrão. Já era. Tudo fraco o resto. Vamos embora. Esse aqui é baixinho, que é a fêmea. E o grandão é o macho. Eu vou no tigrão redpill. Macho. Redpillado. Vamos... O que é isso aqui? Esse aí é para você... Minha profissão? É, é para você saber se você é um ranger, se você é um necromante. Eu vou no necromante aqui. Necromante é da hora, né, galera? Necromante mesmo. Minha chupos mortos, bagulho. É. Eu vou nesse. É perigoso. A minha menininha lá, o ETzinho, é necromante. Não, não importa se o ETzinho é necromante. Agora você personaliza. Agora eu personalizo. Deixa eu ver. Ó. Ó, não. Eu quero o beer da pelagem. Vamos ver a pelagem do bichão aqui. Ó, eu gostei desse. Já era. Já era. Não, volta lá. Não, não vou voltar, não. Você pode escolher a cor dele. Que cor? Volta lá na pelagem. Isso aqui, aí embaixo. Mas eu gostei dessa cor. Você escolhe as cores da pelagem. Ah, essa cor aqui é muito... Ah, deixa assim, cinzinha. Pronto. Careca é feio demais, hein? Aí, combina com você. Aí, ó. Samurai. Como assim, careca? Combina com ele? Combina, ué. Faz um mais real. Oxi, oxi, oxi. Olha esse aí. Ah, não. Eu quero o... É o corno gear. Parece gear. Então, é porque quebrou o corno dele, ele foi lá e consertou. Corno gear, já era. O corno consertado. Eu quero esse. Pronto, foi. A gente vai agora. Ali em cima. Agora você escolhe a sua história. Agora você vai começar a escolher a história do seu personagem. Ah, eu tenho uma história própria? Cada personagem tem a sua história. Você escolhe como você quer a historinha do seu personagem. Olha bonitinho. Ah, eu quero o da caveira, porque ele ficou mais sem voltar. Ai, que coisa horrorosa. Vou pegar o da caveira. Essa é a minha história. Ah, essa é a historinha do seu personagem. Aí agora eu tenho um personagem que tem uma história própria. Brutão, ó. O bagulho da malevolosidade. E ódio puro. Nossa, o meu era tão fofinho. Eu tenho um personagem que veio das montanhas e viu um unicórnio. Esse veio do sangue da destruição. É assim que eu gosto. Já vem com uma história de... Sem piedade. Olha aqui, ó. O bichão. Tá horrível. O bichão feroz, hein? Aí sim. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui numa parada muito louca. Vamos chegar aqui e colocar de cara pra vocês. Options. Vamos direto na parte de FPS. Eu vou tirar o vertical sync. Eu tô em 4K, tudo no right. Vamos colocar aqui, ó. Melhor aparência possível. Então nós estamos aqui, certo. Estamos, ó. 66, 64, 69 de FPS. Vou deixar um tempinho aqui no início pro FPS pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. Tô com um RTX 280 Super, Ryzen 3800XT. Esse jogo é muito leve e a partir de 1 e 3 ele já roda ligeirão. Então ele deve sustentar 4K, tudo no ultra aqui na minha placa. Vamos ver se ele consegue, né? Vamos meter aqui o bagulho da NVIDIA. O Alt R. Ih, já tá marcando aqui, ó. 66 FPS. Tirei o... Vambora. Tamo correndo aqui com o nosso bichão. Eu tenho que ir pra onde? Falar com aquele cara ali, ó. Para ali, ó. Onde? Não, ali o cara de vermelho. Onde o cara... Aqui, ó. Tá vendo que tem um... Ah, isso não é um cara. É um cara da minha espécie. Ah, eles tão aqui me atacando. O que eu faço? Aperta um em cima deles. Que um? Um, vai lá. Um no teclado? É, os que tão de vermelho. Ai, tem um. Caramba, é bichão mesmo, hein? Ai, morre, fantasminha. Matando. O que? Falar com ele. Não, você não precisa. Para que você vai falar com ele? Não sei, porque apareceu para mim falar com ele. Qualquer um aparece para você falar. Continua seguindo o fluxo da... Ai, eu não posso ser sociável, então. O que você acha ruim? Não, não é isso. É porque você está gastando tempo doido em PC. E o seu tempo. Não é você ficar fã com qualquer um. É só com os que tem a bolinha verde na cabeça. Agora você luta. Luta com quem? Com o cara lá em cima, ali, ó. Ô, louco, tio. Mas eu não estou preparado para isso, não. Vai, mata ele. Mas eu não estou preparado, mano. Ah, já tem bafo do bagulho, mano. Ah, não dá, velho. Vai. Aperta o seis para a sua vida. Você vai morrer. Aperta o seis. Seis, 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 seis. Ai, meu Deus. É uma vez só, para. Ah, morri. Não, você não morreu. Ele morreu. Ele morreu? Como ele morreu? Ai, você não é o bonzão do FPS? Está com medinho de RPG? Ai, eu já ganhei umas paradas aqui, ó. Eu ganhei uma achada? Tá, abre o seu inventário, Queen. Aí, ó. Tem uma achada agora. Aperta M para abrir o mapa. Ah, agora fez sentido. Eita, pega. É um pouquinho grande. Nossa, é um pouquinho grande demais. Para, quieto. Eu estou com o mapa. Tá bom, meu Deus. Isso aqui eu faço o quê? Aí você tem que ir até aquela lupinha, porque esse cara vai abrir o mapa para você. Vai te mostrar os objetivos e tudo mais. Tá, mas é só eu seguir reto. Por que você não fez abrir o mapa? Não, eu estou te explicando. que você vai fazer isso nas outras telas também. Que ridículo. Deixa o que eu manjo. Eu vou te mostrar como faz... Todo mundo podia chegar ali e falar com ele, direto. Você quis ser aluno da situação. Mas eu estou deixando te mostrar como se marca no mapa os seus objetivos. Ah, então foda. Agora você vai fazer sem marcar o mapa. Não vou mais te mostrar. Não quero mais saber de você. Agora eu quero ver você sozinho. Não vou mais te ensinar. Aí, ó. É intuitivo. Não preciso mais de você. Sai daqui. Aí, ó. Isso aqui. Não sei. É isso. Ah, você quer viajar rápida? Ah, eu não vou te explicar. Eu esqueci. Eu não posso te explicar. Você é o manjador de um jogo de RPG. Não, vai. Explica. Eu não sei o que fazer agora. Ah, eu tenho que pegar os ovos de aranha. Eu vou me pegar. Ué, quebra essa porra toda. Ovo de aranha já era. O que é isso aqui? Ai, cutucou. Eita, porra! As aranhas estão te atacando. Você vai morrer pelas aranhas. Que vergonha. Eu estou matando as aranhas, mas elas... Você é muito vergonha da profissão. O quê? Mas elas são muitas. Eu ia atacar a vida. Aperta o X. Isso. Agradeça aos meus personagens, tá? Por você ter montaria. Ah, agora que eu já estou manjando tudo. Eu já fui direto para a expansão. Galera, lembrando que para além de jogar aqui... Eu estou jogando single player, né? Single player, entre aspas, é um MMORPG. Então, quer dizer... A gente vai encontrar uma galera online aqui, com certeza absoluta. Você ainda pode jogar com 10 amigos online. O que torna o jogo mais divertido. O jogo, ele é PVE e PVP. PVE também e PVP. Dá para dar porrada um contra o outro. Dá. E contra o jogo também. Isso. Aí, então você escolhe. Se você estiver na sua campanha de Lobo Solitário também, faz que nem o gote aqui. A gente está na campanha de Lobo Solitário. Vou encontrar uma galera aqui na frente. Vamos embora. O que eu faço? Não, você disse que é o manjador. Já estou manjador. Já estou na expansão. Se você é manjador, então é manjador. Eu estou manjando, mas eu... Então, você já sabe como pegar uma missão. Aqui é a estrelinha, não é? Então, vai lá ou é? Eu vou na estrelinha. Isso aí. Vai lá. Como é que marca a estrelinha? É no alt. Caramba, eu estou foda. Aí, ó. Marcamos a estrelinha aqui. Agora já era. Vamos lá. Sai do mapa e vamos embora. Cadê a estrelinha agora? Onde é que eu sigo a estrelinha? Cadê a estrelinha? Olha o mapa. Eu estou olhando. Mapa pequenininho. Tem um mapa pequenininho. Agora saquei tudo. Você tem que ir lá. Você tem que terminar de fazer aquela das carroças. Ah, tem que terminar da carroça. Isso. Eu vou voltar para lá, então. Não, não fica aí. Por quê? Não, sai do mapa. Meu Deus do céu. Que pessoa que... Que eu faço uns 5 minutos. Não, é só uma vez. Não precisa apertar uma parte de vez. O bicho é grande. E tem filhote. Esse é seu. Foi você que fez. É o necromante. Ah, tá. Para de clicar tudo. Eu tenho que matar ele. Mas você está clicando tudo de uma vez. Não é assim. Nossa, que pessoa desesperada. Você está chegando na missão. Saquei, 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 saquei. Isso. Agora você está dentro da missão. Agora você sai matando todo mundo que estiver de vermelho. Não, onde você está indo? Você vai sair do laranja? Ah, saquei, saquei, saquei. Meu Deus do céu, você é uma pessoa perdida. Não, ele vai te atacar. Sai desse círculo. Ih, eu estou mancando. É, porque ele está te atacando. Você tem... Nossa senhora, você vai matar meu personagem. Não vou matar. Não, enquanto... Seis, seis, seis. Ai, ele está matando. Vai lá, se enfia lá no meio, vai. Não, essa mina manja. Deixa ela dominar as coisas. Não, você tem que entrar na sua missão. Entra no bagulho. Não, a mina... Entra aí nesse portal. Já era. Entrei. Agora ataca esse bicho aí. Ataca ele. Para de desviar esse cuzão. Mata o bicho. Mano, eu vou seguir aquela menina. Ela sabe que está... Sai do círculo vermelho. Ai, ai, ai. Você vai morrer. Ai, ai, ai. Você vai morrer perto de seis. Seis, 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 seis. Vai morrer. Morreu. Ô, louco. Você está sendo atacado. Por quem? Não tem ninguém aqui. Quem? Quem é que me atacou? Essa flor gigante? Ai, tem uma galera ali. Eu vou atrás deles. Você é decepção. E aí, gente. Beleza? Boa, foi embora. Ah, eles estão atacando a flor. Entendi agora. Entendi. Agora entendi. Vamos embora. Aê, valeu. Caraca. Chega aí, turma. Vamos embora. Vamos embora. Vem. Oh, oh. Vamos embora. Vamos embora. Segue eu aqui que eu sei que eu estou fazendo. Vamos embora, galera. É isso aí. Agora é só deixar ele na frente ali e já era. E você sabe se essa pessoa manja jogar? Ela manja. Ela manja. E aí? Os caras tudo pararam. Ih, eu acho que os caras também não sabem para onde vai. Segue eu, gente. Vamos embora. Segue eu. Vai, ataca ele. Calma. Calma que olha aí. Olha ali. Caramba, ele tem vespas. Mano, isso é desumano. Agora vai, agora vai. Eu morri. Vai, escolhe ali um ou dois. Um. Você tem que focar para onde você quer atacar. Ah, tá. Vai. Eu apertei um. Vai, continua. Ah, saquei. E agora eu tenho vespas. Também eu morri. Nossa, você está colocando o meu nome na lama do jogo. Meu Deus do céu. Você é a vergonha do RPG. Você não deveria nem estar fazendo esse vídeo. Você está fazendo todo mundo que joga RPG para essa vergonha. Ok, então. Eu admito. Minhas habilidades foram desafiadas e não foram suficientes para Guild Wars 2 neste momento. Mas isso não quer dizer que eu vou parar com o game. Porque eu saquei que tecnicamente ele não é baseado na dificuldade, sim na jogabilidade. Talvez por isso ele seja um jogo tão aclamado desde 2012 pela crítica e principalmente pelos players da própria Steam. Ele é aquele tipo de game que faz com que você queira voltar ao game, que queira voltar à aventura. E esse é o ponto mais importante de um bom jogo. É claro, é óbvio. É lógico. Vocês sabem do que eu estou falando. E ele fica ainda melhor com as suas expansões. E agora a gente está com o Secret of the Obscure, que traz uma nova expansão já disponível. Você pode adquirir a partir de agora. Já está prontinho para você. E essa expansão não é só uma nova aventura, mas também ela traz muitas melhorias. Principalmente no sistema de combate, que fica muito mais aprimorado. O sistema de recompensas também é muito favorecido nessa expansão. E você, com certeza absoluta, vai adorar. E é claro, é óbvio. É lógico. Ela não é uma expansão isolada. Aquela coisa que você compra, joga, acabou e espera a coisa chegar no ano que vem. Não, ela tem atualização trimestral. Ou seja, a cada três meses você vai ter novidades, aventuras, mecânicas e diferenças exclusivas em Guild Wars 2 Secrets of Obscure. E não é uma coisa intransparente. Você nunca vai saber o que acontece. Porque o link está na descrição aqui das atualizações que estão chegando. Os desenvolvedores são super transparentes e mandam para você o que vão colocar para você jogar. Além disso, é claro, é óbvio, é lógico. Você também tem um ponto muito interessante, que é um estilo que a galera de MMORPG gosta muito. Que são as montarias. Com a expansão Secrets of Obscure, você tem montarias voadoras. E você pode pairar, voar pelas paisagens lindas dos céus de Tyria. E não só isso, rastrear e eliminar as ameaças demoníacas que aparecerem durante a sua aventura. E é claro, é óbvio, é lógico. Com uma comunidade extremamente apaixonada. O que é mais interessante, o que eu gosto muito. Porque muitas vezes as pessoas saem do multiplayer por toxicidade e tal. E a galera do Guild Wars é muito diferenciada nesse ponto. Eles são super inclusivos, tanto que é uma comunidade que fez o próprio conteúdo de apoio, de ajuda. Ou seja, o conteúdo de apoio, o conteúdo que você vai encontrar no suporte Guild Wars é feito pela própria comunidade. E nada melhor do que player para player para explicar como você jogar naquela dificuldade que você pode ter. E pode ter dificuldade absoluta. Mesmo que você seja um lobo solitário e não queira adquirir aí o jogo com 10 amigos para jogar simultaneamente. Você vai ter auxílio de uma galera que vai estar lá online. Então, se você cair, pode ter certeza que alguém vai te levantar. Em Guild Wars, a diferença básica é que você cria a sua própria história. Olha, você segue seu próprio enredo. Você personaliza a sua missão à medida que você cria o seu personagem. À medida com que você avança no jogo. A expansão Secrets of Obscure traz um monte de coisas novas. E se você não conhece Guild Wars 2, baixa agora. Quando você conhecer, vai lá. E é obrigatório você adquirir Secrets of the Obscure, que vai aprimorar a jogabilidade. Se você já conhece o game, está esperando o que para adquirir essa expansão? De verdade mesmo, vale cada centavo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Gotikozzi e até a próxima.